Estamos de volta. Daqui a pouco será apresentada uma publicação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que traz dados sobre a educação em mais de 40 países, entre eles o Brasil. Quem vai acompanhar a divulgação do relatório é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro. Bom, pois é, Daniel. Os dados foram liberados agora há pouco aqui na sede do Inep. E de acordo com o relatório, como a gente já havia falado agora há pouco, o Brasil foi um dos países pesquisados que apresentou o maior crescimento proporcional do investimento público em relação ao PIB e também ao total de investimentos públicos. Em 2012, segundo o estudo, o Brasil registrou uma taxa de investimento público total voltado para a educação de cerca de 17%, um pouco mais aí, 17,2%. Em 2005, quer dizer, sete anos atrás, essa taxa foi de cerca de 13%, quer dizer, um aumento considerável aí em cerca de sete anos. Outro dado importante também é que o nível de escolarização da população, ele vem aumentando em todos os países e também no Brasil de forma considerável. O percentual de adultos que não têm o ensino médio diminuiu entre as diferentes gerações. Comparado às pessoas de 55 a 64 anos de idade, a proporção de pessoas que não concluíram o ensino médio foi de 72%, é de 72%, segundo essa pesquisa, e baixou para 39% entre aqueles que têm entre 25 e 34 anos. Esse daí foi um dos maiores avanços registrados entre os países que têm os dados disponíveis. Bom, a coletiva de imprensa, que é a divulgação oficial dos dados, deve começar daqui a pouco, a qualquer momento, na sede do INEP e a gente segue acompanhando tudo. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas informações. E nós voltamos daqui a pouco com a transmissão ao vivo da divulgação do relatório Education at a Iglesias 2015, Panorama da Educação. Até já!